Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Écate. Olá, gente! Hoje eu vou trazer pra vocês o segundo episódio do Saque da Caverna, um tempinho atrás, acho que umas duas semanas atrás, eu postei o primeiro episódio aqui respondendo perguntas de vocês, então se você perdeu, dá uma olhada lá, não precisa ser na sequência, mas depois você vê que eu já respondi várias perguntas lá, e pra quem tiver perguntas pra mim, manda por e-mail, eu sempre deixo os links aqui do meu contato, e aí vocês conseguem mandar pra mim ou pelo formulário lá no site, no cavernadiecate.com, tem uma parte lá de contato, ou manda direto pro meu e-mail, tá bom? Então eu vou ler aqui, a primeira pergunta é assim, ó. Eu sou da Umbanda Sagrada, que apesar do meu seguimento acreditarmos em Jesus Cristo, nós não seguimos a Bíblia, nós temos o nosso culto aos orixás e entidades da Umbanda. Quando eu procurei o seu livro para ler, foi porque eu senti uma grande necessidade de estudar sobre Hecate do nada, talvez um chamado, não sei. Então eu estudei por seus e outros veículos de comunicação sobre a deusa, mas por um acaso estava no TikTok e uma moça falando que quem acredita em Jesus e Hecate ao mesmo tempo, não acredita em nada porque isso não é possível. Um dos motivos é que a Bíblia condena a prática da bruxaria. Então eu queria esse esclarecimento porque eu acho você a maior sacerdotisa de Hecate que já vi, Ai, que honra, muito obrigada. Eu sendo um bandista, posso cultuar Hecate? Porque depois desse vídeo eu fiquei em dúvida, mas eu amo minha religião assim como eu tenho grande apreço pela deusa e gostaria de trabalhar com ela. Eu cultuo sim Jesus Cristo, mas não por conta da Bíblia, pois minha religião, ela não a segue, né, como ele já tinha realmente comentado, ele até coloca assim. Nós, umbandistas, somos criticados por muitos por chamarem o que fazemos de bruxaria também. E eu lembro em seu livro que você disse que Hecate não tem uma religião e está disposta a conhecer qualquer um que seja. Então, como um grande admirador seu, eu queria saber se posso cultuar essa deusa que me chama tanto a atenção. Então, mais uma vez, obrigada pela pergunta. Eu gostei muito que ele explicou certinho aqui todo o contexto, porque eu recebo muita gente perguntando quem é da Umbanda, do Candomblé, ou às vezes a pessoa até, né, que ele falou do seguimento cristão também. Então, tem pessoas que são cristãs, às vezes frequentam a igreja católica e tal, é mais raro, né. Ou a pessoa é ateia, aí já é diferente, aí realmente não trabalha com Hecate porque a pessoa não acredita em deuses. Mas, então, eu já vou falar no geral, responder isso porque é muito frequente. Primeira coisa que eu queria deixar bem claro é que eu sei que muita gente que acaba indo pra bruxaria, né, até que ele falou que tem gente que chama a Umbanda, o que a pessoa faz na Umbanda é bruxaria, tem gente que gosta de chamar sim, tem gente que não, eu acho que cabe a pessoa, sabe, não... quando alguém se diz bruxo ou bruxa, pra mim é isso que importa. Eu não me sinto na autoridade de ir lá e falar, ó, você é bruxo, ou o que você faz é bruxaria ou não, porque a pessoa pode se sentir muito ofendida. Eu vou dar um exemplo até que comigo seria ofensivo, né, me colocando no lugar da pessoa, né, por exemplo, tem um termo que eles usam muito em inglês que chama Light Worker, então é trabalhador da luz. Eu não me identifico com esse termo. Algumas coisas que eu faço, né, no meu caminho e tudo, na minha prática, podem se chamar disso, só que se alguém vir e me chamar de, ah, a Marcia é trabalhadora da luz, eu ficaria extremamente ofendida, porque não é um termo que eu uso, não é um termo que eu me identifico, por mais que na visão da pessoa talvez alguma coisa que eu faça seja exatamente aquilo. Então, isso que eu vejo, essa forma de respeitar as pessoas, os títulos que elas escolhem usar. Se uma pessoa se nomeia mago ou feiticeira, então a gente deve chamar a pessoa por aquele nome, é o nome que ela escolheu na visão dela, pela definição que ela tem pra ela, porque pras pessoas podem ser diferentes, é aquilo. Então, eu não acho que cabe a outras pessoas julgarem isso e nem ficar falando, ah, sei lá, minha bisavó era bruxa, né. Eu lembro até minha bisavó mexia com muitas ervas, ela fazia tintura, ela realmente sabia as propriedades tanto medicinais quanto mágicas das plantas, e ela trabalhava com isso. E aí, quando eu comecei na bruxaria, eu até fui comentar com ela, né, eu achei que ela ia gostar, porque ela já tinha, eu comecei a ler e falei, nossa, tem a ver algumas coisas que a minha bisavó faça, mas ela ficou apavorada, você falou, nossa, que horror, bruxaria, não sei o que, então, entende como a gente não pode ficar falando que alguma pessoa é ou não é, assim, é a escolha de cada um, né, eu vejo por esse ponto de vista. Mas, voltando, o foco da pergunta aqui é sobre a religião. Primeiramente, que quando a gente cultua uma divindade, né, no caso Hecate, ou qualquer outra divindade, se você não tá falando no contexto de uma religião, ou às vezes até tem elementos de uma religião, por exemplo, quando a gente trabalha com Hecate, surge muita coisa ali do helenismo, que é uma religião, tem gente que trabalha estando na Wicca, enfim, muitas religiões, e não só religiões, mas filosofias de vida, tem muita coisa que envolve a Deus, então a gente tem que primeiro abrir nossa mente e pensar que não é quadradinho, né, eu falo muito do ponto de vista da bruxaria Hecatina, porque é a minha prática, mas a gente tem sempre que se lembrar que tem várias formas de trabalhar com Hecate, cultuar Hecate, e até mesmo como a Deusa é vista. E até mesmo quando alguém é de uma religião, não significa que aquela pessoa, que todo mundo que é daquela religião vai ser exatamente igual. Um exemplo básico é da Wicca, né, tem na Wicca aquela questão da lei tríplice, né, de tudo que você faz volta pra você três vezes, ou tem gente que fala que não pode fazer mal pra ninguém, não fazer magias maléficas, entre aspas, assim. Mas isso também, mesmo quem segue isso, o significado do que é bom ou ruim é diferente pra cada pessoa, nem todo mundo segue isso, então só dentro de uma religião ali já é assim. E aí o cristianismo, ele tem vários ramos, várias pessoas acreditam em coisas diferentes e mesmo assim se dizem cristãs, então pra cada pessoa vai variar muito, a gente não pode generalizar dessa forma, vejo de uma forma muito ignorante, na verdade, generalizar assim. E também pra trabalhar com Hecate, como eu disse, não tem que fazer parte de uma religião, Hecate não é uma deusa fechada em uma religião. A gente liga, por exemplo, com a mitologia grega, mesmo sabendo que Hecate veio lá da Ásia Menor e tudo, mas é uma forma da gente organizar e entender a história, a cultura de onde as divindades vieram. Por exemplo, tem o panteão celta, tem o panteão nórdico, tem vários panteões ao redor do mundo, tem semelhanças, mas ao mesmo tempo são divindades diferentes. Tem gente que vê como sendo a mesma, se manifestando de forma diferente, aí já é questão de cada pessoa, da crença de cada pessoa, o fato é que a gente faz assim pra nosso cérebro conseguir captar. Hoje a gente tem muita informação, muito antigamente não tinha essa facilidade da gente saber como que são outras culturas, como que são as divindades deles, e aí perceber essas semelhanças. Mas pensa que naquela época eles não conseguiam ver tudo isso, então por isso que tem muitas coisas similares, mas não que seja o mesmo, pelo menos no meu ponto de vista não é o mesmo, até porque se a gente falar o que é o mesmo, às vezes limita um pouco de se aprofundar. Então por que eu tô falando tudo isso, né? Só pra vocês entenderem que a religião e a forma que cada pessoa vai vivenciar aquela religião é diferente. E não tem esse de certo ou errado muitas vezes, e sim também tem algumas coisas que a pessoa segue da estrutura da religião dela, das práticas dela, mas é algo muito pessoal que ela acredita, ela pratica, principalmente na casa dela, ela faz o que ela bem entender, o que se encaixa ali. É difícil uma pessoa se encaixar e concordar com tudo, 100% de uma religião, até que ele citou aqui da Bíblia, que não acredita na Bíblia, mas eu sei de pessoas que mesmo acreditando na Bíblia tudo praticam bruxaria, por isso que existe a bruxaria cristã também. Aí as pessoas falam, ah, não pode. Primeiro que já errou tudo nessa parte de não poder, porque a bruxaria é uma prática, não é uma religião. E ela é tão variada quanto, é o que eu disse pra vocês, se pessoas dentro de uma religião, que é algo mais estruturado, são tão variadas, imagine na bruxaria que não é uma religião. E eu penso assim, a partir do momento que pra aquela pessoa, por mais que ela tenha alguma ligação com o cristianismo, e ela pratique bruxaria, mas pra ela faz sentido, até porque ela não vai acreditar em tudo, 100% que engloba aquela religião, qualquer religião que seja, não é problema de absolutamente ninguém, e ninguém tem o direito de falar que não pode fazer. Você não concordar, você achar que não faz sentido, tá bom, faça pra você, e leve isso pra sua vida. Mas é super errado a pessoa chegar e falar que outras pessoas não podem fazer, porque é o que eu disse. Parte de uma ignorância de, primeiro, mais coisas que eu vou falar pra vocês sobre isso, históricas, né, que a pessoa não sabe. E segundo, que acha que todo mundo é igual, então só porque alguém tá numa religião ou outra, acha que é igual. E agora falando especificamente de Jesus e de Hecate, realmente é mais difícil alguém cultuar os dois, mas olha, não é tão raro assim, tem muitas pessoas que trabalham com ambos, sim. Até porque muitas pessoas também veem Jesus como um mestre ascensionado, então tem gente que trabalha na Fraternidade Branca, e tem vários lugares que trabalham com Jesus, então depende da visão pessoal da pessoa, né. Eu não acho nem um pouco contraditório, é a questão do como a pessoa vê, como ela trabalha. E essas coisas, esses comentários, assim, trazem realmente insegurança, e a pessoa não tem que se encaixar em caixinha nenhuma, são as suas crenças, são as suas práticas, ninguém tem que concordar, ninguém tem que falar que tá certo, que tá errado, se pra você tá bom, é isso que importa, né, sempre. E aí a questão histórica que eu falei é que a gente tem um oráculo que Hecate fala de Jesus, né, de Porfírio, eu comentei em algum momento no podcast, mas eu nem lembro que faz tempo que eu comentei, mas uma coisa que a gente também tem é os papiros mágicos greco-egípcios, que eu já falei deles várias vezes aqui, e que é um conjunto de feitiços, hinos, rituais, que é lá, vai do segundo século antes da era comum, então antes de Cristo, até 300 anos após a era comum. Então é um período ali de 500 anos, bem longo, mas esses, todos esses feitiços, eles têm algumas coisas em comum ali, e uma característica bem marcante, bem interessante que a gente vê nesses papiros, é que no mesmo feitiço mistura divindades e entidades de vários, várias mitologias, várias crenças diferentes. Então no mesmo feitiço, por exemplo, sim, tem um que inclui Jesus, eu não lembro se inclui daí divindades do panteão egípcio, então por exemplo, Osíris e Ísis, depois tem arcanjo, o arcanjo Miguel é um arcanjo que aparece bastante nos papiros, Écate é uma das deusas que aparece, porém não tem algum feitiço dela junto com Jesus, mas assim, só porque não está ali, quem sabe teve em algum momento e se perdeu, porque eles se misturam mesmo, e pra eles não tem, é o que eu falei pra vocês, essa divisão às vezes é mais na nossa cabeça pra gente conseguir entender do que algo rígido. É óbvio que quando a gente fala, por exemplo, de montar um altar e tudo, é interessante você separar ali, mas não somente pela cultura ser diferente, por ter elementos diferentes de cada, por exemplo, se você trabalha com o panteão nórdico e com o grego, aí você faz algo ali separado, às vezes trabalha com divindades no mesmo ritual, mas aí você tem que sentir mais como que são as energias e tal, é óbvio que quando as divindades são do mesmo panteão, é mais fácil de você trabalhar junto, mas mesmo assim tem divindades que são do mesmo panteão e não encaixa ali de você trabalhar. Então é uma questão de respeito pela cultura, de entender como que vai ser sua prática e tudo, mas nada impede de você trabalhar com divindades de diferentes panteões. Quem está na bruxaria, tem alguma ligação com o cristianismo, até tem pessoas que são ateias, sofrem muito preconceito e isso me deixa, assim, muito irritada, porque a gente não fala tanto desse termo em português, mas em inglês tem um termo que chama gate keeping. Gate é portão e keeping é como se a pessoa estivesse na frente, assim, bloqueando, sabe? Como se a pessoa quisesse, ficasse ali na frente da bruxaria, por exemplo, ou do culto a Hecate e falar, ó, você pode entrar, você não pode. Você sabe, assim, que a pessoa ela acha que ela é dona daquilo e que ela pode dizer o que os outros podem ou não fazer. Uma coisa é você ter a sua opinião e alguém ter te perguntado e você responder, outra coisa é você querer colocar regras em coisas que não têm essas regras, que vai na prática de cada um, principalmente para quem está começando e acaba confundindo a cabeça da pessoa, né? E aí, por fim, só para finalizar esse tópico que eu falei para vocês, tem bastante gente da Umbanda e do Candomblé que me perguntam, ah, eu estou percebendo, assim, ultimamente que tem muita gente, como se a gente estivesse chamando bastante gente que já tem esse trabalho. Então, eu vou falar para vocês que muitas pessoas da bruxaria já passaram pela Umbanda do Candomblé, não é o meu caso, eu nunca tive contato. O que eu tenho é mais do relato de outras pessoas e tudo do que experiência pessoal. Então, quando eu comecei minha família católica, mas eu nunca fui muito, assim, de ir na igreja, nada. E depois eu já fui para a bruxaria direto, assim. Então, eu não tenho essas experiências. Por conta disso, não é o meu local de fala, de falar especificamente da Umbanda e do Candomblé. Mas isso vale para todas as religiões, né? Se você, por exemplo, vai numa missa católica, mas mesmo assim você trabalha com Hecate, é ali, não é o espaço de trabalhar com Hecate naquele local, né? Eu acredito que a mesma coisa vale para a Umbanda, para o Candomblé, e aí eu até vi pessoas comentando que aí no terreiro que ela vai, tá tudo bem, mais pessoas ali trabalham com Hecate também. Não sei se trabalha no terreiro, eu imagino que tem pessoas que sim, que façam isso, mas não é algo comum, até porque Hecate não é, não faz parte, né, por, no geral, da Umbanda e do Candomblé, sim da prática da pessoa, é algo pessoal. Então, aí a gente divide por conta desse contexto. Se encaixa ou não o trabalho com Hecate dentro da Umbanda e do Candomblé, aí já realmente não cabe a mim falar, que é o que eu disse para vocês. Por padrão, a gente sabe que não faz parte, mas nada impede da pessoa ter um trabalho pessoal, né? Depende do seu trabalho que você tem na religião, não sei se tem algum tipo de iniciação, ou no sacerdócio que não possa, aí tem que conversar realmente lá no lugar que você está e entender. Mas eu acho que a partir do momento que é algo pessoal que você faz na sua casa, na sua prática, ninguém pode te proibir, né? A não ser o que eu falei para vocês, tem alguma coisa que você fez que realmente não encaixa ali, que não possa. Mas de forma geral, são crenças pessoais, é algo que você faz no seu trabalho pessoal, então não vejo conflito entre isso. Até algumas pessoas também já me perguntaram se Hecate tem a ver com as entidades da Umbanda e do Candomblé. Historicamente não, apesar de Hecate ter sido cultuada ali na África, principalmente na região do Egito e tudo, a gente não vê a ligação de Hecate com essas entidades e tal. É lógico que tem coisas em comum, né? Por exemplo, a ligação com a encruzilhada é algo bastante marcante e tudo, mas é como eu disse para vocês, são diferentes culturas, diferentes panteões que sempre vai ter alguma coisa em comum, não significa que é o mesmo. Aí já vai a visão pessoal de cada um de achar que é o mesmo. Eu não vejo Hecate sendo uma entidade, fazendo parte de alguma entidade, sendo a mesma coisa, sabe? Eu não vejo, eu vejo a deusa separada, só os domínios são semelhantes, algumas características são semelhantes e aí é como se encontrassem ali num certo ponto, mas ao mesmo tempo são coisas diferentes. Então espero que tenha esclarecido, acabei falando muito mais do que eu planejava, mas é que me perguntam muito isso e está sendo cada vez mais frequente. Então se você dá um banner do Candomblé, de repente Hecate apareceu, isso está acontecendo com várias pessoas, várias, várias. Toda semana eu recebo algum relato assim, então você não está sozinho, não está sozinho. A segunda pergunta que eu recebi é sobre compartilhar um sigilo, né? Então a pessoa perguntou se poderia me enviar um sigilo para eu postar para outras pessoas usarem. Ó, não é nada pessoal, até por isso que eu estou respondendo um podcast, porque isso vale para mais pessoas, eu sempre recebo de vocês, às vezes, orações, hinos, sigilos, desenhos, várias coisas que vocês compartilham, eu adoro quando vocês compartilham, mas eu mesma postar, eu não posto, porque nas minhas redes sociais eu posto as coisas que eu produzi ou que eu senti de compartilhar, mas nunca que alguém me mandou para eu postar. Principalmente sigilo, não é nada contra a pessoa que mandou, mas sigilo é uma coisa bastante complicada, porque a gente nunca sabe como que foi a construção e tudo, então eu só compartilho sigilos que eu mesma fiz, ou se for alguma pessoa assim que eu confio muito já há muito tempo, então por isso que eu falei que não é nada pessoal, até porque eu não conheço essa pessoa, né? Não sou amiga, nada para poder dizer. Então é só isso, mas se vocês quiserem me mandar essas coisas que eu compartilho, normalmente eu compartilho no stories e tudo, mas me mandem o link por e-mail, porque eu não tenho entrado muito no Instagram, eu não respondo DMs faz tempo já, então acabo perdendo, mas se vocês me mandarem o link, alguma coisa assim, eu posso compartilhar para divulgar, mas nunca postar na minha própria rede social, tá bom? Essa pergunta aqui é bem interessante, porque eu já falei em alguns podcasts, mas vamos voltar porque é um assunto importante, né? Ela mandou assim, que ela estava terminando de ler o livro da Sorita Dest, Liminal Rights, que aliás é um livro incrível mesmo, recomendo muito, dos livros em inglês, a Sorita é referência, né? Indiscutível isso. Ela fala assim, Eu fiquei triste em ver como os antigos usavam Hecate mais para o mal do que o bem, como podiam ajudar ao invés de amaldiçoar, usar todo o conhecimento para o bem. Meu coração doeu quando li um ritual que era para tirar os olhos de um morcego e colocarem um cachorro feito tipo de argila e os sacrifícios de cães. Triste, mas na época era tudo tão cruel para eles e isso era normal. Outra coisa que ficam me perguntando é como os mortos inquietos podem ajudar alguém em sofrimento, porque eles são espíritos que estão sofrendo, imagino que estão confusos, não sabendo o que houve com eles, achando até que ainda estão vivos. Muitos feitiços envolvem os mortos inquietos e realmente não consigo entender. Então, são duas coisas aqui, né, que ela falou. Primeiro a questão dos feitiços para o bem ou para o mal e com o uso também de animais, sacrifício de animais envolvido e depois os mortos inquietos. Então, eu já falei aqui, se vocês procurarem colocar no YouTube ou procurar no podcast, o episódio que eu falo sobre Hecate e o vegetarianismo. Lá eu falei bastante essa questão dos animais, tá? Então, lá vocês podem ver essa parte. E também sobre os mortos inquietos, também tem um episódio aqui, se eu não me engano chama Hecate e os mortos inquietos e a morte, alguma coisa assim. Então, eu vou comentar algumas coisas aqui, mas aí vocês quiserem se aprofundar. Hoje eu tô difícil da dicção aqui. Aí vocês dão uma olhada nesses outros episódios. Primeiro ponto, então, que eu vou comentar. Essa questão que ela falou sobre trabalhar com Hecate, né, para feitiços bons e maus. E a questão das amaldições e tudo. A gente tem que lembrar também que o que a gente tem registro é o que ficou. Então, tem muita coisa que não foi guardado. Hecate tem ligação, sim, com a cura. Ela teve ligação histórica com todos os tipos de magia, mas o que a gente teve registro, por exemplo, é isso. Nessas tábuas de maldição que eles enterravam em cemitérios, até eu falo bastante no meu segundo livro, As Faces de Hecate, no capítulo, se eu não me engano, sobre Anasenorói, né, de Hecate, Rainha dos Mortos. Eu comento, não sei se é nesse capítulo, mas em algum lugar é lá, eu comento dessas tábuas, que é bem interessante. E por conta do material que elas eram feitas, então é algo que sobreviveu. Não significa que não tinha outros feitiços, porque às vezes também era algo oral que as pessoas faziam, então trabalho com as ervas. Essa questão de bem e mal, ela surge muito também por conta da nossa cultura, que por mais que a pessoa não seja cristã, ela acaba incorporando essa questão, né, de, ah, isso é bom, isso é mal, ou aquela questão de magia negra, magia branca, que são termos racistas. Aliás, acho que eu já comentei aqui também que a gente não usa mais falar isso, magia branca e magia negra. Procure sobre isso e o que isso tem a ver com racismo, porque a gente também divide tudo dual e tudo é preto e branco, como se, né, se fosse assim. E não necessariamente o que a gente considera entre aspas preto é ruim, por isso que tem essa questão do racismo envolvido. Então a magia, ela é neutra. Eu aprendi muito isso também com o Hecate. A magia, ela é neutra. É óbvio que maltratar um animal aí, por exemplo, eu sou vegetariana, então é óbvio que eu não faria e não acho certo quem faz. Mas também a gente tem que pensar que tem contexto. Eu também não acho legal essa feitiça que ela comentou dos olhos de morcego. Tem um que até mata um gato para o rito, que são dos papiros mágicos greco-egípcios. Então lá tem algumas coisas assim. Mas se você lê, no geral, todos os feitiços que estão lá, uma minoria tem essas coisas. Eles usam sangue, tudo, de animais. Só que a gente também tem que pensar, aliás, mais pra frente eu pretendo fazer um episódio só sobre sacrifício de animais na bruxaria, na bruxaria não, né? Mas os gregos, sacrifícios que os gregos faziam aos deuses. Porque não é exatamente da forma que a gente pensa que é. Hoje eu acho que não faz sentido fazer e eu sou realmente contra. Mas a gente tem que pensar como que era naquela época. Eles tinham os templos, tinham os festivais, tinha todo um jeito que eles faziam quando ia sacrificar um animal. Não era dessa forma que a gente imagina que fosse, tá? Teve muito a questão da propaganda cristã contra o paganismo que acabou sendo implantado na nossa mente de achar que era, assim, uma doideira lá, sabe, o que eles faziam. Até porque muitas vezes eles consumiam a carne dos animais. Eu até comentei, acho que no outro saque aqui, sobre o consumo da carne dos animais que eram mortos, né, sacrificados aos deuses quando eram para os deuses orâneos, estão ligados ao céu e tudo. Então tem tudo esse contexto, mas aí teria que entrar em mais detalhes. Mas só para a gente ter na nossa mente que não é do jeito que a gente imagina. Assim, uma barbárie, sabe? Tem todo um jeito de ser feito. Por isso que hoje em dia eu sou contra, porque não tem mais o contexto que tinha antes. Hoje em dia, para mim, não faz sentido continuar fazendo isso. A gente evolui, muda. Então tem coisas que não tem porquê continuarem com o conhecimento que a gente tem, com as ideias que a gente tem hoje. E aí que eu, voltando um pouco, né, que eu não concluí essa questão de bem e mal. É muito relativo o tipo de magia ser para o bem ou para o mal. Eles não tinham isso de, ah, essa magia é boa, essa magia é ruim, essa... Porque a magia, por essência, ela vai manipular alguma coisa. Eu até gostei de uma definição que o Jason Miller, um autor, ele dá de magia, que ele fala que a magia, ela é uma influência sobre uma situação. Então, por exemplo, se você fizer um feitiço para ganhar na Mega Sena, vai ter a influência da sua magia, só que como a probabilidade é muito baixa, então é muito difícil o feitiço funcionar. A magia, ela dá um empurrãozinho em coisas que já tem o potencial para acontecer. Outra coisa também, outro mecanismo da magia, é que ela atua na parte que é mais fácil ali de atuar. Então, se você está precisando de melhorar a sua situação financeira, o que é mais fácil você trabalhar? Ganhar na Mega Sena ou ter um aumento no seu emprego, caso você tenha as qualificações necessárias para subir de cargo ou para ter um aumento. Porque também não adianta nada, a pessoa, sei lá, só falta do trabalho, faz tudo de qualquer jeito, realmente não está se esforçando e quer ter um aumento, entendeu? Então, tem que fazer sentido, a magia vai te ajudar a acontecer as coisas, a magia, ela ajuda a fazer coisas que você faria sem magia. Então, quando a gente vai pensar num feitiço, numa intenção, tem que ser isso. Daria certo sem magia. Seria mais difícil, mas não seria algo impossível, porque magia não faz milagres, né? É raro, vezes, que acontece isso. Então, uma coisa para a gente ter em mente, magia não é mágica, são coisas diferentes, não é igual o Harry Potter lá que a gente faz, né? Até perdi um pouco o que eu estava falando. Ah, é, eu comecei a falar isso por conta que eu falei que tudo influencia. A partir do momento que a gente influencia, por exemplo, vamos supor que uma magia boa seria um feitiço que você faz para ir bem numa entrevista de emprego e você consegue realmente aquele emprego. Você estava concorrendo com 10 outras pessoas. Foi uma magia boa? Para muitos vai ser visto como sim, porque você fez para você, para você brilhar na entrevista, para você ir bem. Mas se a gente olhar para outro ponto de vista, vamos supor que sem esse feitiço você não teria passado na entrevista, não teria ido tão bem, porque é o que eu falei para vocês, essa influência, esse toque a mais aí para as coisas acontecerem na sua vida. Se a gente for olhar, então prejudicou as outras pessoas que não conseguiram aquele emprego. Você, sabe aquela questão do efeito borboleta, né, que uma coisa influencia a outra? Vamos supor que você não entrou nesse emprego, né, se você não tivesse feito, outra pessoa tivesse entrado. Então, a vida dessa pessoa mudou totalmente, as coisas que aconteceram com ela, porque vamos supor que ela ia passar e ela não passou, então ela foi para outro lugar, prestou em outro lugar, e aí vira uma reação em cadeia, influencia muita gente. Como que a gente pode afirmar que isso não fez, entre aspas, mal para ninguém? Quando a gente vê só diretamente sobre você ter conseguido uma vaga e outra pessoa não, já influenciou, já mudou a vida de outra pessoa. É óbvio que a pessoa que queria passar também e não passou, para ela foi algo ruim. Você não fez um feitiço para ela ir mal na entrevista, que seria considerado, ah, essa magia é ruim, porque eu fiz o feitiço para todo mundo ir mal. Não, você fez só para você. Mesmo assim, teve uma influência na vida das outras pessoas. Então, é algo muito, muito, muito relativo. Até quando você faz, por exemplo, um feitiço de amor, mas, na verdade, para você brilhar mais e conseguir alguém, encontrar alguém que se encaixe ali com você, sem ter nada de magia de influenciar outra pessoa, de manipular outras pessoas. Mesmo assim, se você, por conta disso, encontra alguém e aquela pessoa começa a namorar com você, vai saber se na casa tem filho, enfim, acontece várias coisas, você mudou a vida daquela pessoa. Mudou a vida de outras pessoas que ela se relacionaria se ela não tivesse te encontrado. Então, é algo tão grande, tão encascata, que jamais dá para a gente dizer que uma magia foi boa ou ruim. Não tem como. Faz parte da vida, faz parte de viver. Mesmo quando a gente não faz magia, tudo que a gente faz, todo lugar que a gente está, a gente está mudando também a vida das outras pessoas. E essa ideia, então, de ser bom ou ruim é algo muito mais novo. Eles não tinham muito... A gente tem que ler pensando, ver essas coisas pensando como que era a mentalidade daquela época, como que as pessoas viam a magia. Como eu disse para vocês, é que a gente me fez mudar muito a minha cabeça quanto a isso e não dividir tudo assim, ah, tudo é dualidade. Significa que, ah, vai fazer tudo, não vai pensar nas consequências? Não. A gente tem o nosso jeito de viver, né, de fazer as coisas, e não pensando em prejudicar as pessoas. Mas, às vezes você precisa, né, às vezes é um caso de justiça. Como que você vai dizer, por exemplo, houve um crime e ficou injustiçado, um crime grave. Não quero ficar falando certas palavras aqui, senão o YouTube vai bloquear o episódio. Mas vocês sabem, né, crimes que realmente teve uma vítima, violência, né, sexual e tudo. E aí ficou injustiçado. Como que você disse que essa magia, uma maldição para uma pessoa que faz isso, é algo ruim? É muito... Depende caso a caso, depende da situação. Então, hoje em dia eu não vejo mais isso como magias boas, ruins, magia branca, magia negra, né, até porque esses termos realmente não se usam mais, como eu disse. Então, é isso. E segunda coisa aqui que eu queria comentar, já falei do sacrifício, então, de animais, já falei sobre magias boas e ruins, e até a questão que a gente falou de amaldiçoar, então, é o que a gente tem registro, mas todos os tipos de magia eram feitos, e a gente tem que ver muito bem o que aconteceu, qual que era o contexto, a gente não tem como saber. E a última coisa, a questão dos mortos inquietos, que ela perguntou como que ele poderia ajudar alguém em sofrimento. Se esses espíritos estão confusos, às vezes nem sabem se estão vivos ou não. Sim, essa parte realmente é verdade, né. Se eles estão inquietos, eles não estão bem. A questão não é a questão do espírito ajudar a pessoa em si e fazer bem para a pessoa em si. Não é isso. Não é assim que é o trabalho com os mortos inquietos. E sim, porque eles estão ali num local liminal. Então, eles não estão nem do outro lado, ainda não passaram para o outro lado, e nem estão no nosso mundo. Então, eles estão nesse local intermediário. E a magia, ela precisa navegar por esse local, que é justamente o domínio de Écate. Écate é uma deusa que está nos liminais. E por isso que ela é, até fiz o episódio, se vocês verem melhor, né, que ela é a rainha das bruxas. Que ela é importante, né, no trabalho com a magia. Porque a magia precisa dessa comunicação entre os mundos. E esses mortos estão entre os mundos. Então, seria mais ele levar essa mensagem e encaminhar. E, às vezes, dependendo do tipo de magia, a gente vê que envolve, sim, maldições e tudo. Normalmente, são desses tipos de feitiços que eles são chamados. Por conta dessa energia tumultuada deles, é uma energia interessante para aquele tipo de magia. Mas não que eles estão, entre aspas, ajudando. E sim que o mago, o bruxo, a pessoa que está trabalhando com esses espíritos, ela vai ajudar a direcionar. Às vezes, também, tem um tipo de morto, não é morto inquieto, necessariamente, mas tem muitos nos papiros mágicos greco-egípcios, que eu citei também aqui, tem muitos feitiços assim, que envolve uma pessoa que morreu recentemente. Por quê? Eles acreditam que a pessoa ainda está aqui no nosso mundo, ela vai para o submundo. E certos feitiços são para as divindades do submundo. Por exemplo, Hades, Perséfone, até Écate, dependendo da face da deusa, né? Écate tem várias faces, dentre elas, sim, do submundo. Então, aí você pede para esse espírito levar junto com ele, nesse caminho que ele vai fazer, entre esse espaço liminal e até o outro mundo, de um mundo ao outro, que ele leve o seu pedido para os deuses. Então, é isso que acontece. Por isso que tem tanto magia com cemitério, essas coisas. Por isso que é um trabalho mais especializado, é um tipo de trabalho mais avançado, a pessoa tem que entender o que ela está fazendo, o porquê ela está fazendo, que mortos são esses, que espíritos são esses. Tem toda uma, também, uma ética quando a gente trabalha com cemitério. Então, aí já é outra questão, né? Não recomendo fazer esse tipo de magia se você não está preparado para esse tipo de trabalho. Muita gente começa a fazer isso só porque tem curiosidade, e depois, na hora de invocar, é fácil, né? Não invocar espírito. Na hora de conseguir controlar ali as energias e mandar embora, principalmente, quando precisar, aí já é outra coisa, e a pessoa precisa ter as coisas avançadas. Então, não tenta fazer para saber se vai dar certo, porque vai, mas as consequências depois que não vai, entendeu? Então, é por isso. Mas essa é a lógica por trás. Se não ficar claro alguma coisa, comentem aqui nos comentários do YouTube, que daí eu respondo para vocês. Mais uma recomendação de livro sobre esse tema, é o Restless Dead, da Sarah E.L. Johnston, que eu sempre falo desse livro aqui, e lá ela explica exatamente como que é a visão, então, dos gregos quanto a esses tipos de mortos. E a última questão que eu vou responder aqui, na verdade, sempre aparece essa pergunta, mas, né, nunca é demais falar disso. Uma pessoa perguntou aqui sobre homens poderem trabalhar com Hecate, porque tem gente, infelizmente, isso assim, para mim é óbvio que sim, que pode, qualquer pessoa, né, se a pessoa se identifica como homem, mulher, todos os tipos, se a pessoa é trans, cis, tanto faz, né, ou não tem, não, não, como que fala, não, não binário, lembrei a palavra, que eu lembrei outros termos. Não, tanto faz, gente, essas coisas, né, a gente já passou, estamos em 2022 já, mas, sempre tem gente falando que não pode, então, por isso que continua tendo essas coisas. De novo, se a gente olhar para a história de Hecate, sempre teve homens e sempre teve mulheres e todos os tipos de pessoas trabalhando com a deusa, então, não tem nada a ver, mas aqui, essa pessoa até citou a questão do mito, do rápido de Perséfone e tudo, ele colocou da tradição do templo liminal, eu acho que ele quis dizer do meu site, né, da caverna de Hecate, que lá eu cito esse mito, mas em nenhum momento eu cito isso, que o homem não pode, é só porque nesse mito em específico, né, que seria do Hino Homérico 2 a Deméter, tem um grande foco em Deméter, Perséfone e Hecate, né, que são deusas, mas não significa, então, que só mulheres podem trabalhar, não tem nada a ver isso, né, até porque também Hades aparece, Hermes aparece, e da forma que a gente vê, às vezes, a gente vê gênero, feminino e masculino, pra nós, não necessariamente se aplica aos deuses, literalmente, né, a gente chama Hecate no feminino e tudo, e pra mim, ela realmente apresenta com essa energia feminina, mas não significa que Hecate é uma mulher, literalmente, né, a gente tem que saber separar isso, é difícil, difícil mesmo, porque é o jeito que a nossa mente funciona, que a nossa sociedade funciona, ainda bem que agora tá abrindo mais, mas a gente tem que entender que para os divindades não é bem assim, mas só pra deixar claro, né, sempre teve homens e mulheres, homens podem sim trabalhar com Hecate, mulheres também, todos os tipos de pessoas, infelizmente, como foi a primeira pergunta sobre ser cristão e trabalhar com Hecate, essa também de homem, sempre tem gente falando besteira por aí, né, então, é só pra esclarecer mesmo que não, né, tudo que as pessoas falarem assim que não pode, vai ver certinho, porque provavelmente é mais da questão da pessoa do que realmente algo que é real, mas às vezes muito movido por preconceitos, e o que eu falei pra vocês, gatekeeping, que é tentando escolher quem pode e quem não pode, ah, você vai fazer parte do meu clubinho, você não, porque você não faz isso e aquilo, super feio isso, né, e o que mais tem na internet é isso. Bom, é isso, espero que tenha esclarecido, se vocês ficarem com mais alguma dúvida, posta em algum lugar, manda pra mim por e-mail e tudo, que logo eu volto, tô querendo fazer um episódio mais estruturado daí pra vocês, como eu faço sempre, né, não só respondendo perguntas, mas aí falando de um tópico específico, mas eu tô bastante ocupada, então a hora que dá um tempinho eu volto aqui, mas espero que vocês tenham um ótimo mês aí de janeiro pra quem tá ouvindo nessa época, um ótimo ano de 2022, e é isso, até mais. tópico específico,